Música Ó pessoal, isso é minha fazenda que tá passando aí, viu? Entendeu? Ó meu gado Isso é meu gado aí, passando aí Meu gado tá fazendo Aqui no Boqueirão Em Biseus Ó, esse é o povo normal E aí a gente vai visitar o Jamalite Fica do outro lado, tá? No barbaquê É, esse aqui é o outro também Música Ó pessoal chegando aqui, ó Aí já vai pro... Aqui ó, já é Boqueirão, tá gente? Aí ó Vamos seguir aqui Aê fazendeira, diga Aê fazendeira Música É, eu mostro, eu mostro tudinho Aí ó, Flemice aqui Olha Olha o outro, olha o outro Venta, olha Olha com pitomba, olha Venta Subindo A pedra do cruzeiro aqui No sítio Boqueirão Vamos lá Vinha meu grande O senhor também A subida A pedra do cruzeiro aqui A pedra do cruzeiro Vamos mais alto do cruzeiro Onde a gente tem um 360 Legal aqui, ó Fica o sítio da Bianca E aqui a gente vai Circulando O Boqueirão Todinho Lá em cima Antena Mirando a antena aqui Música 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 Pére ela Calma Libere ela É, libere Cortou? Agora você vai agarrar o pau E dá beijinho Três beijinhos no pau Música Música Aê Bora, vai tudinho aí Vamos lá Música Vai girando Música Olha Música Um Dois Três Beija Tô Dez Ei, dá três Mas valei uma Música Agora Vai, beija Beija de novo Música É tanto que às vezes a gente Às vezes a gente se perde por conta disso também Diz que boca fechada não anda mosquito E às vezes não leva cacetada também por conta disso Então É, como nós estamos no momento Que a gente vai Conversar Literalmente com ela Ouvi o que ela tem Temo e diz Tá certo? Agora quando eu pedir pra abrir o olho Um e depois Vocês vão abrir uma vez Vão abrir devagar Se possível Tira E você vai ver que mudou Tá? Um, três Um, dois, três Música 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 E olha como tá luz Isso aqui Para na sombra aí Todo mundo Beleza Música 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 Gente, de jabuticaba aqui No cinto dos anjos Aqui no Boqueirão Olha pra aí Música Música Vê como é que tá isso aqui Que coisa mais linda A jabuticabeira da Bianca Música 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 Música